Não esquece aí de se inscrever no canal do G.Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G.Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! De G.Ruivo tá hoje! De G.Ruivo tá aí! Uma temporada inteira, todo o Brasil parou. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Quem cruzou pelo caminho, nosso time atropelou. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Todos os times favoritos e os pequenos entregou. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. De Campinas pro Brasil, MC Drew foi quem lançou. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Transmitindo na TV, no cinema, internet. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Temos a maior torcida e os melhores jogador. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. É o Gerson, o Rafinha, Rascaeta e o Diego. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Bruno Henrique, Rodinei, hoje tem gol do Gabigol. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Se vir caga de Timão, tô, vai se arrepender, nego. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Foi lá no Maracana que o gigante despertou. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Um salve lá pra Jesus, essa lenda se consagrou. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Obrigado, essa nação vai finalizando com o show. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. ...porada inteira, todo o Brasil parou. Quem é o rei das Américas? É o Flamengo. Quem cruzou pelo...